Boa tarde, agora a gente vai conhecer o curso de comendo caranguejo com filomena moita, por favor. Você pega o caranguejo, esse é macho ou fêmea? Esse é macho, você tá vendo? É fininho, é macho. Se fosse largo, seria fêmea, mas ao caso desse é macho, você tá bem gordinho, a patinha é bíblica. Aí você pega a patinha e faz assim, delicadamente, e dá uma bíblica. Mais delicado nisso. Se for fêmea tem que bater com mais respeito. Aí tira essa pata que não come, aí abre, aí tem o interior do caranguejo. Aí, tem que tirar essa pata aqui, olha. Parece ruim, mas não é, né? Parece ruim, mas não é, é uma delícia. Ó, maravilhosa. Aí você faz assim, quebra. E daí olha a carne, maravilhosa. Aí você come. Ó, ó. Esse daqui é o caranguejo, o martelator. O caranguejo, o caranguejo, o caranguejo, o caranguejo, o caranguejo. Se a cor tivesse é alta, você põe. Aqui sobra os caranguejos. Os caranguejos, o que sobra? Sobra. E aqui são os caranguejos. É parecido, mas é diferente. É. Hummm. Caranguejo. 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 Está comendo. Se quiser um limãozinho, você come um limãozinho também. Está bom aí, Leandro? Não estou nem ouvindo a voz de Leandro. Não. Ah, não. Está bom. E aqui me diz. Se a gente nem fala, o caranguejo está demais, o homem fala. Está óbvio. Então, quase o fechamento agora. Não. E o seu depoimento agora? Pode aprovechar. É. Eu acho que vale a pena experimentar. Só isso, Roca? Só isso. É bom demais. São paulistas que tem caranguejos. Bom. É muito bom. Ó, o Leandro adora, tá vendo? Opa. O Leandro gosta. Ele adivinha o estresse. Eu estou aqui com Abres Eine, da cama. Não獲ährt uma canadrej a anti-serfunda. É uma esquina, caranguejo. Só esse pom... Estou aqui, a leguada. Vamos. Vou ouvir.